Eu tava vendo uns estudos aqui, vários estudos, né? Rio de Janeiro, Belém, vários estudos, e tem até aqui, inclusive, só eu vim aqui pra enfatizar isso aqui. A obesidade policial, né? Diz assim, um estudo. A obesidade observada com maior frequência em policiais militares, constitui relevante fator de risco que se associa à morte por hipertensão, ao número de colesterol e do açúcar sanguíneo. Sinalamos que a medida do peso corporal dos policiais civis e militares é de 32% superior à média da população brasileira. Essa pesquisa foi feita em Rio de Janeiro, em meados de 2017 e 2018, onde ela analisou a saúde do policial. Como é que está hoje, doutor, pela sua pesquisa? Cara, se a gente for falar sobre estatísticas, a maioria dessa questão de obesidade, ela não faz parte de uma polícia especializada, que exige mais. A atividade policial é o policial de uma especializada, o policial em que o batalhão tem um serviço exigente, ele não chega a ficar obeso. Ele pode descuidar um pouquinho da massa muscular, mas o TAF dele é um pouco mais exigente, o dia a dia dele é mais exigente. Se você visitar uma especializada, é mais ou menos assim a rotina deles. Quando a gente já fala de uma polícia que exige menos, que exige menos inclusive na formação do profissional, ela pode deixar a desejar no dia a dia da rotina em que ele chegue a aumentar a níveis de sobrepeso ou de obesidade. Mas a realidade de prejudicação, de prejuízo para a saúde do policial é uma realidade nacional. Eu sei que esse estudo aqui foi feito em outro estado, mas é uma realidade nacional. Você vê, infelizmente, não sei o motivo e não entra no tema agora, mas você vê policiais que você fala esse cara aí talvez não consiga me proteger da forma que deveria, porque ele tem menos capacidade do que eu de enfrentar, de correr, de perseguir, porque descuidou um pouco. Mas a maioria das especializadas estão muito bem relacionadas... É porque eles têm TAFs constantemente, né? Eles têm uma exigência de educação física praticamente diária, então isso tem que levar em consideração as especializadas. Mas é uma realidade que deveria estar presente em todos os serviços. Eu digo isso de propriedade quando você vai falar, por exemplo, que as pessoas me buscam, doutor, é porque vai ter um TAF daqui a dois meses. Eu falo pra eles, você tinha que estar pronto hoje. E se o TAF for hoje? E se a sua rotina for uma exigência de um TAF? Você tá vindo aqui agora se preocupar com o TAF? Não, você já tem que estar preparado o tempo todo. Você assumiu uma carreira, e aí a gente volta naquela questão da ideologia, você assumiu uma carreira em que você tem que estar preparado o ano todo. Cara, você tá entrando na carreira policial. Você tem que estar preparado o tempo todo. Você não tem que se preparar e se preocupar agora, porque vai ter um TAF daqui a dois meses. O TAF é irrelevante pra vida de um policial, se você considerar que é 12 minutos de corrida. Cara, ninguém corre atrás do bandido 12 minutos, não. Você corre uma hora, duas horas atrás do cara. Você não vai fazer em nenhum momento que você vai fazer uma atividade, você não vai fazer seis, dez barras, porque depende da faixa etária. Dez barras. Isso aí você tem que fazer todos os dias na sua rotina. Ah, mas eu tenho outras coisas. Ah, não sei o que, você tá me julgando. Não é isso. É um comparativo em que você faz um TAF, se você somar os 12 minutos da corrida, mais um minuto de abdominal, mais apoio de frente, ou barra, você não passa 15 minutos treinando. Quem vai pra academia pra treinar 15 minutos? Ninguém. Então, o TAF é algo que tem que fazer parte da sua rotina do treino. Entende? Inclusive, né, inclusive, sou professor de concurso, e eu bato muito nisso, né, eu treino todo dia, basicamente, e eu falo, cara, tem que treinar pro TAF, meu irmão. O treino pra, o treino em si, seja corrida, natação, musculação, qualquer que seja, ele tem que fazer parte da sua rotina, até porque isso auxilia no seu estudo, entendeu? Os alunos, eles acreditam, ah, vou perder uma hora estudando, não, é treinando não, cara, tá se preparando pra sua vida. Tu tá ali naquele treino de corrida, aquele treino de barra, de musculação, natação, crossfit, sei lá o que seja, sei lá o que for, gastando energia pra ter mais disposição e concentração. você não pode esperar pra quando for aprovado, ver a data do TAF e se preparar, porque não dá tempo. E eu acompanho muito, doutor, de verdade, galera, pode me cobrar. Galera, sobrepeso, a galera obesa, que você vê que se alimenta mal, eu brinco muito aqui, né, na cantina aqui, aí eu tô lá pedindo um café, eu sempre, todo dia, vou lá comer alguma coisa. Aí eu vejo assim, aí eu sempre, a castanha, banana, dá pra eu comer aqui, né? Aí eu vou comer aqui hoje, coxinha não, pastel não, eu fico buscando ali o que é menos prejudicial, né? E aí eu vejo um aluno pedindo um bolso de chocolate, faça isso com você, minha filha, faça isso não, olha o TAF, não sei o que, não sei o que e tal, é, tá certo, professor, aí eu vou comer hoje não. Cara, eu vou te contar que eu já tive uma pessoa que me procurou, assim ó, um paciente meu, ele me falou assim, doutor, eu preciso que você ajude um aluno meu, esse paciente era um, esse meu paciente era um professor de justificação física, eu quero que você ajude um aluno meu. Falei, mas ajudar de que forma? É, eu sempre falo, não, vai lá, agenda sua consulta, não tem problema nenhum. Não, doutor, ele daqui 20 dias vai fazer um TAF da Polícia Federal, da Polícia Federal. Ele passou na Polícia Federal e agora ele vai fazer um TAF. Não sei nem se ele vai assistir isso aqui, porque eu não lembro o nome dele, né. Depois ele até voltou meio envergonhado e tal, tal, e virou meu paciente, mas ele perdeu o concurso porque ele não passou no TAF. Cara, isso é pra mim assustador. Um cara que estudou por a capacidade de passar no concurso federal e depois ele perde o concurso porque ele não passou no TAF. Eu vou além. Aqui no Ceará, não sei se, em 2020, 21, teve o concurso da Polícia Militar do Ceará, em 2020 e 21. Quando foi em dezembro, dezembro, a prova foi em setembro, foi setembro, né. Aí, aquelas fases lá e tal, a banca sumiu, depois a banca apareceu em dezembro. Olha, vamos ter um TAF, se prepara, em dezembro. E ninguém esperava. TAF, janeiro, sete dias depois. Eu juro por tudo. eram duas mil vagas. Era mil ou era dois mil? Não, era mil e quinhentas. Era mil e quinhentas vagas. Chamaram o dobro, três mil. Porque muita gente foi reprovada no TAF e sobrou vaga. Sobrou vaga que tiveram que fazer um novo concurso em 23. Aqui no Ceará, por ser militar, sobrou vaga no primeiro concurso porque diversos alunos, chamaram o dobro, não atingiram o mínimo do TAF. Esse cara queria passar no concurso e virar um policial. Você consegue entender o que eu estou falando? Pessoal, a carreira policial é muito séria. Eu assusto quando eu vejo... Assim, eu tenho muito paciente que fala, doutor, eu estou querendo fazer o curso do COESP, eu estou querendo fazer o curso do COTAL, eu quero fazer o curso do CETOP, lá do seu APAE, do CDC, do Bano. Cara, vamos batalhar para isso daí. Quando é? Não, eu não tenho edital ainda. Tá de parabéns, cara, você está vindo aqui buscar uma melhora da sua performance muito antes até de sair a convocatória para o curso. Agora, não me fala que semana que vem você tem um TAF porque não faço mágica. Eu vou melhorar a sua condição de saúde para te ajudar a fazer um curso que vai durar um mês, dois meses, quatro meses, que é o caso do COESP. Mas, eu vou te trabalhar dois anos para preparar para isso. Um COESP, você não pode pensar em menos de dois anos para preparar para um COESP. Dois anos. Cara, o COESP é um curso que vai exigir muito da parte mental, obviamente, mas da parte física. Você vai ter que testar o cara em todos os aspectos que você imaginar. Você vai ter que fazer preparatórias, depois faz um período pós-ciclo, depois faz uma preparatória de novo, um pós-ciclo. não é um curso que você prepara um cara para o COESP em um ano. Só se ele tiver uma carga de resiliência muito grande. Senão, você não prepara ele em um ano. E eu tenho vários exemplos de pessoas. um aventureiro que eu vou ver o que é que dá lá no curso. Não vai passar vergonha, pô. Esse cara aí volta para o batalhão dele. E aí, porque o cara já fala com ele. Como é que foi lá no COESP? Não, sai na marcha. Sai no TAF. Não vai passar vergonha, eu juro para você. Vai muito preparado, cara. Vai muito preparado. Vá na zero. Eu faço palestra na semana zero em alguns cursos, mas assim, cara, vai e o cara fala assim, ei, cara, eu sei que você caiu lá. Eu sei que você estava preparado. É muito mais bonito para você, cara. Cara, ei, cara, estou te vendo treinando aqui, cara, se você sair lá, é, sei lá, faltou alguma coisinha, faltou um detalhe, você não estava tão bem na água, mas vá com orgulho, vá representando o seu batalhão, porque você está saindo do seu batalhão temporariamente para fazer um curso. Cara, senão você vai virar o cara lá do... Ih, cara, veio esse cara do local e tal lá e... Passou vergonha aqui. Passou vergonha, não sei o que. Então é chato. Eu acho que é muito mais bonito para o policial se preparar. Eu tenho vários policiais penais, por exemplo, que estão super focados em melhorar a saúde, porque às vezes ele, pô, cara, mas é porque tem lá o quarto de horas, não sei o que, mas fora isso aí, cara, eu quero melhorar, eu quero me sentir bem, eu quero me sentir, sei lá, bonito, quero ser elogiado. Esse cuidado o paciente também tem que ter, porque o ego mexe com a gente, certo? mas se você almeja subir na carreira policial, você tem que pensar no seu estado físico, sem dúvida nenhuma. A cabeça pode estar muito boa. Ela pode, inclusive, levar o seu corpo para lugares imagináveis, mas se o seu corpo não estiver preparado, ah, ele aguenta apanhar. Cara, tem um certo limite. Inclusive, sobre TAFs e voltando aqui para os cafés energéticos, né? É muito comum, mas é muito comum, infelizmente, acontecer acidentes em TAFs para concurso, né? E muitas vezes, se você pesquisar a fundo, o cara tomou alguma coisa antes, algum estimulante, e isso realmente prejudica e pode causar a morte nesses casos, né, Souto? Muitas vezes, a gente tem realidades, assim, de concursos públicos, não só para a polícia, não, mas concursos públicos em que o candidato não se preparou e se confia de que ele vai tomar cafeína suficiente para levar ele até o ponto de chegada. E muitos chegam e a gente teve episódios, inclusive, nas especializadas aqui do Ceará no passado, de que o paciente, ele bateu, tipo, ele tem que fazer 10 em uma hora, o cara fez em 49 minutos, foi o primeiro, foi o 01, de lá mesmo, ele foi para a ambulância, para o hospital, perdeu o resto do curso, no TAF de entrada. Não vale a pena você exigir do seu corpo que ele não está preparado. num TAF, numa prova competitiva, tudo o que você vai fazer é algo que você treinou. Você treinou aquela alimentação para uma prova mais longa, você treinou aquela hidratação para uma prova mais longa. E quando vem alguém querendo fazer um curso, eu falo, você conhece o curso? Você conhece a realidade do que pode acontecer no curso? Eu conheço mais ou menos. Então vamos conhecer um pouco mais. Você é bom de água? Não, não sou bom de água. Claro, esse curso não é para você ainda. Eu sou muito real nisso aqui, porque eu não posso vender. Se ele quiser comprar o ingresso errado com outra pessoa, mas eu tenho que falar para ele a realidade. Cara, esse curso aqui vai exigir muita água. Se você não é bom em água, nunca nadei no mar. Eu venho do interior, eu nado lagoa, está tudo bem. Mas se você nunca nadou no mar, vamos fazer um teste no mar para ver como é que você está. Você não é bom no mar. Não vai para esse curso. Você vai sair no primeiro dia da água. Não é que eu desejo que ele saia, pelo contrário. Isso, eu ter resultados com paciente, para mim é melhor. Mas eu tenho que ser muito realista para ele. Então, se você está pensando em fazer um concurso, mas não sabe a realidade do TAF, nunca fez aquele TAF, vai dar muito ruim. E o que eu aconselho para todo mundo que chega com essa história, não, doutor, eu tenho dois meses para testar um TAF. Pois a partir de hoje faz um TAF todo dia. Faz um TAF todo dia. Doutor, mas eu preciso fazer dois quilômetros, eu estou fazendo um quilômetro em doze minutos. Faz todo dia. Tudo que você faz várias vezes, você vai ficar bom. Você tem 60 dias para fazer um TAF. faz 59 TAFs, que no dia do TAF, você vai tirar 10. Não tenho dúvida disso.